Imagine poder ganhar um dólar por clique que você tiver. Se você gostou dessa ideia, já deixa o like neste vídeo, pois hoje eu vou te mostrar um novo método, uma nova plataforma, que vai te pagar um dólar a cada clique que você tiver. Isso sem você precisar investir, sem você ter nenhuma habilidade especial, pois eu vou te mostrar um exato passo a passo totalmente gratuito, que você pode aplicar ainda em qualquer lugar do mundo para ganhar cheiro na internet o mais rápido possível. Além deste passo a passo, eu ainda vou te mostrar duas fontes de tráfego para que você possa ter esses cliques e possa ganhar dinheiro ganhando um dólar por clique. A primeira fonte de tráfego é acessada por milhares de pessoas todos os meses. E a segunda fonte de tráfego é acessada por mais de 150 milhões de pessoas. Então veja o potencial da estratégia de hoje para que você possa ganhar dinheiro na internet e que você só está tendo acesso a este método gratuitamente graças ao patrocinador de hoje, que ele tem um recado para você. Logo em seguida, eu já te mostro o método de hoje. Este vídeo está sendo patrocinado pela BlockFi. A BlockFi é uma fintech em que você pode ganhar dinheiro apenas por manter criptomoedas na sua conta. Para criar a sua conta, você não paga nada e eu vou deixar o link oficial aqui na descrição deste vídeo. Depois de criar a sua conta, você vai adicionar criptomoedas à sua conta, clicando nessa opção Fund. Em seguida, os valores vão vir para a Wallet, para a sua carteira, aqui na BlockFi. Para poder ganhar juros, você precisa aplicar os recursos na conta de juros da BlockFi, na Interest Account. Então você vem nessa área, clica nessa opção Transfer e aqui você vai poder depositar Bitcoin, Litecoin e outras criptomoedas. E apenas por fazer isso, você vai ganhar juros uma vez por mês. Eu estou com um saldo aqui de 14 dólares e eu já ganhei 6 centavos de dólar sem precisar fazer nada. Não existe mínimo para manter na BlockFi, você pode colocar qualquer valor, criar sua conta gratuita clicando no link da descrição deste vídeo. Muito obrigado BlockFi pela confiança. Agora você vai conhecer um passo a passo gratuito, em que para isso você não precisa investir nada, não é scam, não é pirâmide. Milhares de pessoas em todo o mundo já estão utilizando essa plataforma que eu vou te mostrar para ganhar dinheiro de forma totalmente gratuita. Mas durante este vídeo, você vai ter um diferencial. Você vai saber uma coisa que pouquíssimas pessoas sabem, para que você possa ganhar dinheiro nessa plataforma de uma maneira diferente. A plataforma que eu estou falando é a Server Time. Essa é uma plataforma em que as pessoas podem responder pesquisas. Mas calma, você não vai precisar responder essas pesquisas para ganhar dinheiro com este aplicativo. Pois eu vou te mostrar uma maneira diferente para que você possa ganhar dinheiro, mesmo sem responder essas pesquisas em qualquer lugar do mundo. Mas antes disso, você precisa entender como que essa plataforma funciona para que você possa aplicar o método de hoje. Como você está vendo aqui no site, com a Server Time é possível receber um dólar por cada pesquisa que você responde. E o mais interessante deste site é que não existe mínimo de pagamento. Respondeu a pesquisa, ganha um dólar e já vai receber o pagamento instantaneamente. No site de Trustpilot, essa empresa tem quase 5 estrelas. E diversas pessoas estão deixando seus comentários que estão recebendo dinheiro por essas pesquisas. Existem vários métodos de pagamento, através de cartões presentes na Amazon, através de criptomoedas como o Bitcoin. E através de dinheiro no PayPal também, além de outros métodos de pagamento. Então essa é uma plataforma bem completa para as pessoas que querem responder pesquisas e ganhar dinheiro de maneira bem simples. Pois de novo, não existe mínimo de pagamento neste site. As pessoas não precisam aguardar ter 10, 20 ou até mais para solicitar o saque. Receber um dólar já recebe diretamente na conta do PayPal ou no método de pagamento preferido, assim que completar a pesquisa. Aqui, como que funciona a plataforma? Primeiro, as pessoas precisam criar um rápido cadastro totalmente gratuito. Em seguida, elas vão inserir algumas informações pessoais para criar um perfil demográfico, em que esse perfil vai ser utilizado. Para selecionar quais pesquisas são qualificadas para o usuário. Em seguida, o usuário já vai começar a receber um dólar por cada pesquisa completada. Novamente, aqui não existe limite de saque, nem para mínimo e nem para máximo. Quanto mais pesquisas o usuário responder, mais ele vai ganhar nessa plataforma. As recompensas de um dólar são globais e para qualquer pesquisa. Então, independente da pesquisa ser de 5 minutos ou 10 minutos, ou do usuário estar no Brasil ou no Japão, ele sempre vai ganhar um dólar por pesquisa completada. Além disso, essa empresa é global, então mesmo que você não está no Brasil, você está em outro país que nos assiste, como os Estados Unidos, China, Japão, Itália, Moçambique, Angola. Qualquer país do mundo pode utilizar essa plataforma, pois ela é global. Se você já é um jovem próspero, sabia que nós temos um grupo secreto no Telegram, em que por lá eu aviso todas as novidades do canal e produzo conteúdo extra, exclusivo, para o nosso canal privado do Telegram. Para participar, por enquanto, você não paga nada e qualquer pessoa pode entrar. Se você tem interesse e você é um jovem próspero, então procure aqui na descrição do vídeo o link do nosso canal privado do Telegram. Para começar a utilizar a plataforma, basta clicar nesse botão, criar um rápido cadastro e já começar a ganhar dinheiro com essas pesquisas. Porém, no vídeo de hoje, você vai ganhar dinheiro de uma maneira diferente e poucas pessoas conhecem aqui da Server Times. Mas antes disso, você precisa ter uma conta. Mesmo que você não vá responder as pesquisas, você precisa ter uma conta gratuita. Para criar a sua conta, você clica em Começar Agora e aqui você já pode fazer o login diretamente com a conta Google ou com o Facebook, ou pode criar o cadastro através de e-mail que demora mais. Depois de ter criado a sua conta, vai ser esse dashboard que você vai ver. Se existe alguma pesquisa disponível, vai aparecer a notificação aqui. Mas você não precisa se preocupar. Você precisa ter essa conta para aplicar o método de hoje. Mas novamente, não é respondendo pesquisas que você vai ganhar um dólar por cada clique que você tiver. É de uma maneira totalmente diferente. Para isso, aqui no rodapé do site, você vai encontrar a opção Afiliados. E você vai ter acesso ao programa de afiliados da Server Times. Que como que funciona? A cada clique no seu link que você tiver, as pessoas vão criar uma nova conta, vão se registrar. A cada vez que isso acontecer em todos os países, seja pelo celular ou computador, você ganha um dólar. Então, se uma pessoa se cadastra pelo seu link e responde uma pesquisa, você ganha um dólar. Se mil pessoas fazem isso, são mil dólares. Se duas mil pessoas fazem isso, são dois mil dólares. Não existe limite. Quanto mais pessoas você indicar para essa plataforma pelo seu link, mais dinheiro você vai ganhar. E você vai receber esses pagamentos diretamente na sua conta do PayPal. Depois de criar a sua conta na Server Times e clicar na opção Afiliados, você vai chegar a essa tela em que aqui você vai ter acesso ao seu link de afiliado. É através desse link que você ganha um dólar por clique que você tiver, sem limites de indicação. E eu ainda vou te mostrar duas excelentes fontes de tráfego, em que você pode alcançar muitas pessoas todos os meses, de forma totalmente gratuita, claro. Mas antes disso, se você é novo, eu recomendo que você se inscreva no canal e ative as notificações. Porque aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. E possa fazer como o jovem próspero Clayton, que no primeiro mês acompanhando os conteúdos aqui do canal, conseguiu fazer uma renda extra de 1.200 reais aproximadamente. Então se você é novo, aqui é o melhor lugar para começar a ganhar dinheiro na internet. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo. Agora, depois de ter copiado o seu link de afiliado, você já pode ir para o próximo passo deste método. Você vai acessar essa plataforma, chamada QR Code Generator, em que você pode pesquisar no Google, gerar QR Code grátis que você encontra essa plataforma. Aqui você vai selecionar a opção URL, e aqui você vai colocar o seu link de afiliado. Automaticamente, essa plataforma vai transformar o seu link de afiliado em um QR Code. Ou seja, as pessoas que apontarem o celular para esse QR Code vão abrir o seu link, e a cada pessoa que fizer isso, você pode ganhar até um dólar por pessoa. Depois de ter criado esse QR Code, você clica nesse botão para baixar a imagem no seu dispositivo, seja celular ou computador. E agora pronto! Você já possui um QR Code, em que as pessoas vão entrar pelo seu link de afiliado na plataforma Server Time, e você vai ganhar um dólar a cada vez que isso acontecer. E daqui a pouco você vai entender por que esse QR Code vai ser tão importante para aplicar o método de hoje. Agora você vai acessar o Canva.com, que é uma plataforma em que você pode criar peças de design de forma totalmente gratuita. Ao chegar no site, você precisa criar uma conta, você clica em Registre-se, e aqui você pode continuar com a sua conta Google. Depois você vê nessa opção Criar um Design, selecionar a opção Redes Sociais, e depois você pode clicar nessa opção Post para o Facebook. Aqui você vai ter acesso a vários templates de design, prontos para você personalizar com apenas um clique. Por exemplo, eu vou selecionar esse primeiro. E agora o que você vai fazer? Você vai personalizar algum template desse, fazendo uma chamada bem simples. Por exemplo, aqui eu coloquei Novo app, ganhe um dólar por pesquisa. E coloquei aqui o QR Code. Depois eu adicionei esses emojis, e agora basta baixar esse template. Você clica em baixar, e vai baixar como imagem. Agora você já vai poder utilizar essa imagem nas duas fontes de tráfego que eu vou te mostrar. E a segunda fonte de tráfego é acessada por 154 milhões de pessoas todos os meses. A primeira fonte de tráfego que você pode utilizar são os grupos do Facebook. Por exemplo, eu pesquisei aqui ganhar dinheiro online. Depois eu filtrei por grupos, e encontrei vários grupos com milhares de membros em que você pode utilizar para ganhar dinheiro com o método de hoje. Por exemplo, esse grupo com 61 mil membros, esse outro 53 mil membros, 88 mil membros, 156 mil membros. Imagine se apenas 1% dessas pessoas se cadastrarem pelo seu link na Server Time. E utilizando esse template com o seu link embutido nesse QR Code, você não vai ter problemas de bloqueio no Facebook. Você pode publicar essa imagem. Na legenda do post, você pode colocar pessoal, estou testando este aplicativo para responder pesquisas. Ele está pagando um dólar por pesquisa. Se vocês quiserem conhecer, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code da imagem. Você pode publicar essa imagem em basicamente o máximo de grupos que você conseguir, tomando cuidado só para não ter bloqueios. Então solicite participação em no máximo 3 grupos por dia, e tente criar essas postagens em horários diferentes, e também mudar um pouco o texto, para que não seja considerada prática de spam. A outra fonte de tráfego que você pode utilizar, que é acessada por 154 milhões de pessoas todos os meses, é o site Medium, em que essa é uma plataforma que permite que você escreva artigos gratuitamente e publique nessa plataforma, que é acessada por milhões de membros todos os meses, e também que tem muita autoridade diante do Google. Então se você criar um artigo nessa plataforma, existe possibilidade de você aparecer nos resultados do Google, e impactar milhões de pessoas todos os meses, apenas na pesquisa do Google. Para poder escrever esse artigo, você primeiro cria uma conta gratuitamente, depois nesse menu lateral, você clica nessa opção, que tem um lápis, para poder escrever um artigo. Aqui você coloca o título, e aqui você vai escrever o seu artigo. Durante o artigo, você coloca o seu link de referência da Server Time, e basicamente você pode fazer um resumo da plataforma, utilizando as informações que você encontra no site, e que eu mostrei durante este vídeo também. E agora, você já tem tudo para aplicar esse método, e também pode pensar em outras estratégias, para gerar tráfego através do seu link, e poder ganhar um dólar, a cada pessoa que começar a utilizar essa plataforma, pelo seu link. Eu espero ter gerado valor para você, se sim, deixa o like no vídeo, e me conta aqui nos comentários. Se inscreva para receber mais conteúdos como esse, aqui na tela vão aparecer duas sugestões de vídeos, para que você possa ganhar mais dinheiro. obrigado por assistir, e eu te vejo no próximo vídeo. Um abraço.